Sejamos, uma igreja como o povo de Deus, corpo de Cristo, morada do Espírito Santo. Uma igreja que congrega-se em coinonia, reunida em torno de uma pessoa, unidos pela fé, visível pelo batismo celebrada na ceia, uma comunhão vista no cuidado, mútuo uns para com os outros. Uma igreja que age em diaconia, em que todos estão envolvidos e atendendo a incumbência de darmos a nossa contribuição para que a igreja aconteça por meio dos seus dons espirituais, do seu compromisso ministerial para com a sua igreja. Uma igreja que é enviada em martiria, que dá testemunho, que fala da verdade e dos fatos acerca de como Deus tem agido. Uma igreja que é enviada ao mundo para proclamar o reino de Deus, do arrependimento, levar as pessoas a trocarem de Senhor e receberem a Cristo como Senhor de sua vida. Uma igreja que anuncia a palavra, uma igreja que age missionariamente, levando a palavra de Deus a todos os povos. Uma igreja que entende que o sofrimento ao qual estamos sujeitos neste mundo, nos aponta para o triunfo da glória eterna nos céus. Estes são os quatro pilares que fundamentam a nossa visão, que fundamentam o nosso sonho do que é ser igreja. E quando chegamos ao final desta série, vale a pena reforçar e reafirmar algumas verdades que precisam nortear o nosso caminho daqui para a frente. Você recebeu o seu boletim e nele tem o seu esboço. Desta vez eu poupei, poupei espaços em branco, porque o desafio é no final de tudo, escrever algo. Por isso então eu poupei e ajudei você a economizar esforço e energia e caneta também. Para você não precisar preencher lacunas no esboço desta mensagem. Apenas no final você vai ter que dizer alguma coisa sincera, profunda e verdadeira acerca do seu sonho de igreja. Mas esse esboço, diferentemente de todos os demais, não tem lacunas em branco. Na verdade é assim que isso para nós andarmos um pouco mais rápido e então podermos debruçar o nosso coração e derramar a nossa alma diante daquilo que o Senhor tem nos falado, do que é ser igreja corpo de Cristo. A igreja que queremos ser é a igreja que é um desafio para o mundo. O mundo que é para a igreja um desafio. Uma igreja que é transformada para transformar. A palavra de Deus em Atos no capítulo 2 registra os primeiros dias de vida da igreja de Jesus Cristo. Quando no capítulo 2, versos 42 a 47, Lucas assim registra o começo de tudo. Eles perseveraram, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e com simplicidade de coração. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja presente no mundo, de maneira dinâmica, de maneira, uma presença que age, que se faz ver, que impacta, que transforma. Uma presença que se não houver fará falta. A igreja que queremos ser, é uma igreja que em primeiro lugar vê, é vista pelo mundo como um grande desafio. A igreja possui uma incumbência histórica para a humanidade. Desde que foi plantada, desde que foi sonhada por Jesus, a igreja recebeu o desafio de firmar-se no mundo e de mostrar-se para o mundo como luz. Farol. Mas o fato é que analisando a história da igreja em suas nuances, em seus altos e baixos, a igreja muitas vezes se torna mais a lanterna terceira do que o farol. A igreja tem uma postura quase sempre reativa com relação ao que o mundo vive, ao que o mundo é. Poucas vezes a igreja se mostra levantando a bandeira da verdade e sendo ela a orientadora do mundo para o futuro. Por conta dos desvios, por conta dos equívocos, por conta das falhas cometidas ao longo da história, por conta da nossa humanidade, afastamos-nos muitas vezes do propósito de Deus e deixamos de ser o farol para sermos a lanterna traseira. O mundo não olha para nós como um referencial de verdade, de valores, não como uma coluna de esperança, mas o mundo olha para nós muitas vezes desacreditando da nossa mensagem, pois a nossa força motriz deixou de ser o futuro para ser o passado. Jesus Cristo quando disse aos seus discípulos em Lucas 9, versículo 62, acerca do olhar do discípulo, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, mas tem os seus olhos no futuro. E a igreja deixou de ser para o mundo este referencial de esperança, de alegria e de justiça. O mundo deveria olhar para nós como igreja, como a última instância da verdade, como a última instância da esperança, como a última instância da justiça. Os problemas que o mundo vive, as catástrofes, as mazelas, a imoralidade, a injustiça social, nós como igreja deveríamos ser a vanguarda da resposta. O mundo deveria olhar para a igreja de Cristo, para o povo de Deus e dizer, o que faremos? Mas a igreja se enclausurou, a igreja se encolheu, a igreja se escondeu dentro das suas paredes, a igreja voltou a olhar-se para si própria e deixou de tornar-se para o mundo aquilo que o mundo precisa. Resposta. Muitas vezes com a nossa pregação e com a nossa vida, o nosso estilo de se relacionar e de viver, nós estamos tentando responder para o mundo, perguntas que ele não fez. E as perguntas que eles fazem, nós não respondemos. Questões acerca da justiça, questões acerca da existência, questões acerca dos relacionamentos, dos valores, das escolhas que essa sociedade tem feito, não tem encontrado em nosso meio eco. Não temos sensibilidade para olhar o mundo e dizer, nós temos a resposta. Portanto, a igreja deveria ser muito mais um desafio para o mundo, em que nós temos o caminho, em que nós mostramos a verdade, em que nós sabemos qual é a resposta. gastar tempo para dizer ao mundo aquilo que somos e para que existimos. Em 1974, você tem no seu esboço isso, em 1974, os cristãos do mundo inteiro, na cidade de Lausanne, estabeleceram um pacto, um compromisso de esforço mútuo, de trabalho, para que a presença da igreja seja relevante, e a igreja seja vista pelo mundo como luz transformadora. Diz assim, penitenciemos-nos por esta nossa omissão, e pelo fato de que às vezes consideramos a evangelização e a responsabilidade social como mutuamente excludentes. Reafirmamos que a evangelização e a responsabilidade social e política também fazem parte do nosso dever como cristãos. Quando pessoas aceitam a Cristo, entram em seu reino pelo renascimento. Precisam tentar não apenas representar a sua justiça, mas também expandi-la em meio a um mundo injusto. A fé sem obras é morta. O mundo que vive chafurdado em questões sérias, da imoralidade, da perca de valores, das escolhas indecentes, das perguntas em respostas, a igreja continua calada diante da responsabilidade de sair das suas portas e de ser sal e luz onde você está. Ser igreja de Cristo não é reunir-se num determinado lugar, com uma determinada agenda, num determinado local, para cumprir determinada liturgia. Ser igreja é ser seguidor de Jesus nas fileiras que você ocupa na sociedade, nas cadeiras onde você senta, nas mesas onde você serve, nos pedestais onde você assume a palavra, nas tribunas onde se fala. Ser crente, ser cristão, é olhar para o mundo e fazer com que o mundo olhe para você e diga, ele conhece a verdade. O mundo é, para a igreja, por outro lado, em contrapartida, um desafio. Pois o Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo. Mas fez uma advertência. Vocês não são do mundo. Mas quando a igreja assume uma postura de ser o desafio para o mundo, ela encontra o perigo de que ela se torne o próprio mundo. O que nós chamamos de mundanismo, quando o mundo, no afã de querer encontrar respostas, e a igreja, no afã de dar respostas, molda-se ao mundo e deixa de ser sal. A palavra de Deus diz que a sabedoria dos filhos deste mundo nos seduzem. A prosperidade dos perversos nos atrai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como diz João, exercem sobre nós um fascínio que nos coloca diante do dilema entre ser seguidor de Jesus ou amantes deste mundo. E a igreja só se torna igreja relevante quando ela mantém distância do mundo sem deixar de salgar o mundo. Uma atitude de santidade, uma atitude referencial, uma atitude cuja postura, discurso e acima de tudo vivência revelam para o mundo o lugar para onde vamos. Aquele que nos salvou, aquele que é Senhor. Os cristãos são estrangeiros no mundo, são ao mesmo tempo desafiados a viver neste mundo como cidadãos dele, mas sem perder de vista que os nossos olhos estão voltados para a eternidade. O nosso dilema e desafio é como cristãos cumprirmos nossos papéis, nossas responsabilidades, nossos deveres, nosso exemplo, obediência à lei e às autoridades, sem perder de vista que somos cidadãos dos céus. A igreja de Cristo estrangeira neste mundo não pode ser alienada, mas precisa viver para fazer a diferença. Pois, como igreja de Cristo, se conseguimos administrar esta tensão entre um lado e o outro, sem perder a sua identidade, sem perder o seu papel, sem perder sua relevância, é a igreja que faz diferença. Mas se para perder a tensão, a igreja tende para um lado ou para o outro, sendo uma igreja enclausurada, ou por outro extremo, sendo uma igreja mundanizada, ela deixa de fazer diferença e deixa de ser a igreja que Jesus sonhou. Como igreja, amados, do século XXI, da chamada pós-modernidade, transicionando para o que alguns já chamam de transmodernidade, num mundo caótico, num mundo sem respostas, nós temos o desafio de mantermos-nos no caminho, vivendo esta tensão entre estar no mundo, mas não ser do mundo, para manter a relevância da nossa mensagem. Pois o dia em que tendenciarmos para qualquer um desses extremos, deixaremos de ser a igreja que Jesus sonhou. Jesus nos fez igreja, para sermos transformados, para transformar. A obra começa dentro de nós, pois a igreja precisa estar convicta da sua identidade, a igreja precisa estar convicta da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra, pois somente com esta convicção é que a igreja obtém a força necessária para dizer ao mundo qual é o caminho, qual é a verdade e onde está a vida. A igreja não tenta persuadir, a igreja não convence ninguém. A igreja deixa clara que a obra do convencimento é do Espírito Santo de Deus. Parte da nossa frustração e da nossa tensão é porque nós achamos que o convencimento deve ser fruto da nossa eloquência, fruto da nossa prédica, fruto da nossa força, da nossa energia, dos nossos recursos. A igreja não persuade, a igreja não convence, a igreja não fanatiza, a igreja fascina as pessoas pelo nosso jeito de viver. O livro de Atos diz que os homens e mulheres daquela época eram atraídos pelo amor, eram fascinados pelo estilo de vida. Eles nutriam em seu coração uma inquietação, dizendo, queremos conhecer este Deus, queremos saber deste Jesus de que tanto eles falam, e mais, queremos viver no meio como eles vivem. Mas muitas vezes a postura da igreja, ela é excludente, ela afasta, ela distancia-se das pessoas e do mundo. A concepção que temos da igreja não pode ser fruto das nossas elucubrações idealistas, não é mais parte de um sonho, amados, mas é o nosso desejo, é a nossa vontade de fazer jus ao que a Bíblia diz, pois é dela que extraímos toda a verdade do que é ser igreja. A igreja que queremos ser. Eu pedi aos nossos filhos que nos ajudassem a sonhar com esta igreja. Nos últimos domingos, os nossos pequeninos desenharam ou escreveram algumas questões, frases que refletem a profundidade destas realidades. Para eles ainda é um sonho, para nós um compromisso. Para eles ainda é um ideal, para nós uma responsabilidade de fazer a igreja crescer. Nós vamos ver alguns desenhos agora, que foram feitos pelos nossos filhos, e que mostram e revelam aquilo que eles querem desta igreja que nós dizemos que seremos, pela palavra. Alguns têm nomes, outros não. A igreja que queremos ser. Dois pontos. Bonita. Gloriosa. Legal. Missionária. Feliz. Com muita solidariedade. Amorosa e cheia de fé. Esta criança já entendeu que isso não é fruto dos nossos esforços, mas é fruto da fidelidade de Jesus. A igreja que queremos ser, ser muito amiga das pessoas. Amados, é abraçar, é estender a mão, é sorrir, é ter os braços abertos, para dizer que as pessoas são especiais, neste lugar. É ser amiga das pessoas, como fruto da nossa amizade com Deus. participação especial de uma apresentadora de televisão, certamente, nesta imagem. A igreja que queremos ser, é uma igreja verdadeira. Me preocupa uma afirmação como essa, ao mesmo tempo que me enche de entusiasmo. Porque esta criança, ela assinou Isabela, nós temos quatro Isabelas na igreja. Os pais aí devem saber a letra, reconhecem a letra. Me enche de entusiasmo, ao mesmo tempo em que me enche de preocupação. Será que esta criança vê alguma coisa, que tira de nós a autenticidade? Será que esta criança vê alguma incoerência, naquilo que dizemos, naquilo que pregamos? Porque esta criança nutre um sonho, de que a sua igreja, seja uma igreja verdadeira. Bom, foi eu que pedi, então tem destinatário, não é? A Lorena diz, eu quero, que a igreja tenha muitas pessoas, crentes. Isso dá teologia, para dar com o metro, viu? Porque isso tem um senso escatológico, evangelístico, mas também doutrinário, porque pode ser que esta criança, veja em nosso meio, muitos, que se dizem, mas não são. Mas eu entendo, que esta criança está colocando para fora, o seu ardor evangelístico, de ver, que outras crianças como ela, reconheçam a Jesus como Senhor. O Daniel disse, a igreja que queremos ser, é alegre. Daniel já entendeu, que ser crente em Jesus, e ser reverente, não é fechar o rosto, não é guardar o sorriso, não é esconder a alegria, mas é mostrar para o mundo, a razão da nossa esperança. A Vitória, disse que a igreja que queremos ser, tem que ter louvores. A gente tem que aprender a ler também, o que eles escrevem, mas acredite, ali está escrito, louvores. A criança não consegue entender, uma igreja onde não se canta, onde não se expressa a alegria, do triunfo da glória de Deus, por meio da canção, seja ela o canto congregacional, seja ela o canto coral, ou seja ela mesmo o canto individual. O Kevin, ali embaixo está escrito Kevin, não é purim não. O Kevin disse, a igreja que queremos ser, rica em bênçãos do Pai. O Rafael Pontes diz, que a igreja tenha muitas pessoas, e que a igreja seja mais bonita. Talvez devamos dar ao engenheiro, o arquiteto, o desenho dele, que represente a beleza, que a nossa igreja deve ter. O Pedro Henrique, disse que a igreja, deve ser com muita alegria, e com muita comunhão. Eu deveria perguntar aos pais do Pedro, se por acaso, o número 339, é o número da casa dele. Os pais do Pedro estão aqui? Do Pedro Henrique? Porque se for, isto tem um valor, inestimável, de uma criança que entende, que a sua casa, é o lugar onde a igreja está. Quando se pensa em igreja, ele pensa na casa. Quem fez psicopedagogia, sabe que o desenho de uma criança, diz tudo, acerca da sua personalidade, do seu silêncio, da sua mente. E ali tem duas pessoas, se cumprimentando, acredito que seja na porta da casa dele. E a igreja, para ele, tem que ser um lugar de muita alegria. E onde tem muitas pessoas, com comunhão. O Paulo Henrique, diz, que a sua igreja, tem que ser assim, bonita, muitas pessoas, e coral. O ministro Paulo, ele compartilha comigo, essas cadeiras não podem ficar vazias. Porque para uma criança, o coral, faz parte da identidade, de uma igreja. O João Otávio, diz, minha igreja é cheia de gente, e com música. A Ceci diz, que a igreja que tem, que queremos ser, é uma igreja linda, bonita, legal, músicas novas, e mais palavras de Jesus. Que este lugar, seja sempre, com mais palavras, de Jesus. E eu vou mais além, digo para Ceci, só com palavras, de Jesus. Amanda fez, uma belíssima obra de arte. E ela diz o seguinte, a igreja que queremos ter, tem que ter louvores. A Letícia diz assim, minha igreja está boa, de jeito que ela é, bem política com o pai, né? Bem política. Mas olha, preste atenção no que ela diz. Mas tem alguns lugares, que precisam modificar. E ela dá um exemplo. O sexto andar. Liderança, foi a minha filha que disse isso. E ela não ouve em casa, reclamando de nada. Ela foi lá, e deve ter visto alguma coisa, que não está legal no sexto andar, no nosso auditório, que tem que ser cuidado. Porque a igreja que a Letícia quer, é uma igreja com sexto andar diferente. Mas ela faz uma declaração de amor genuína. Eu amo a minha igreja. A igreja que queremos ser, uma igreja unida, e alegre, uma igreja feliz. A igreja que queremos ser, tem que ser feliz. Esse eu preciso ler. Talvez onde você esteja, você não consiga ler. Mas a Isabela, uma das nossas quatro Isabelas, a Isabela Ferreira. Opa. Isabela Ferreira é a filha do casal Ronaldo, e Suzana. A pergunta foi, a igreja que você sonha, que igreja você quer ser? Ela fez um desenho, fez uma frase, mas ela fez alguma coisa a mais, e ela diz assim, se você deseja ir para o céu, você tem, deve, oferecer a Deus, obedecer a Deus. Obrigado. É emoção. Você deve obedecer a Deus. Você deve se converter, e não fazer nada de errado. E quando fizer, pedir perdão a Deus. Fazendo orações ao Senhor. Você deve fazer orações, ler a Bíblia, cantar louvores a Deus, e já, mais, já, mais, usar o nome de Deus em vão. Você deve começar a sua oração assim, Senhor Deus, nosso Pai, e terminar assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus atenda a seu pedido. Se ele não atender, será para o seu bem. Se ele atender, também será para o seu bem. Nunca se desvie do caminho de Deus. Você é muito importante para o Senhor Deus. Por isso, lhe obedece. Está cortado. Por isso, lhe obedece. Letícia de novo. Ah, meu Pai do Céu. Folha de desejos. Queria que todo mundo fosse cristão. Mas quase ninguém é cristão. Bom, essa parte de baixo, eu devia ter cortado, né? Eu queria que fosse o meu aniversário, mas hoje não é o meu aniversário. Eu falo para ela, está chegando, filho, é dia 21 de agosto. E a Isabela Moreira faz um desenho dizendo que a igreja é para ela, tem que ter louvores. Pessoas de joelhos orando e dizendo que Deus é muito bom. E pessoas cantando com lalala e tudo. Dizendo, Osana, Osana, Aleluia. São os nossos filhos dizendo que querem que nossa igreja seja. Mas eu creio que nossa igreja já é tudo isso. Pois a igreja que queremos ser deve ser uma igreja alegre. Um lugar onde os cristãos sabem ser alegres. Porque experimentaram a aceitação de Deus em Jesus Cristo. Alegrave-os sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Uma igreja convidativa, de portas abertas, onde todos agem de acordo com Jesus. Vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Uma igreja aberta. Uma igreja onde cristãos que, como administradores de Deus, observam de olhos abertos pessoas e coisas em seu meio e estão dispostos a assumir a responsabilidade para que todos conheçam o amor de Deus. Uma igreja sincera. Onde cristãos não fazem de conta. Onde cristãos admitem honestamente que são pessoas falhas, que não estão isentos de experiências amarcas na vida, que sofrem, mas que têm esperança em Jesus. Uma igreja que vive sob a cruz de Cristo. Onde cristãos falam com pessoas sobre Jesus. Que não se envergonham da boa notícia do Cristo crucificado. Que estão dispostos a assumir sua própria cruz e seguir ao seu Senhor. Até mesmo no sofrimento. Uma igreja confiante. Onde cristãos esperam pelo retorno do seu Senhor. Pela nova terra e novo céu. Que erguem sinais de esperança no meio deste mundo torturado pela dor, pelo medo, pela morte. A igreja que queremos ser. Finalmente, amados. Depois de todos estes domingos em que sonhamos uma igreja. Nesta manhã eu quero convocar você a fazer esta igreja acontecer. A igreja de Cristo. Trazida à existência pela ação criadora de Deus. Estruturada pelo seu Espírito. Pertence a ela. Investir nela os seus dons. E através dela realizar o bem neste mundo. Constitui isto sentido total e final do que é ser cristão. Você tem no seu esboço a possibilidade de dizer pra mim também quais são os seus sonhos de igreja. Você vai escrever, vai destacar e vai entregar. Porque todos nós fazemos parte deste sonho. De uma igreja que volta a seus olhos para daqui alguns anos até que Cristo volte. Ser uma igreja que cumpre neste lugar e neste tempo uma finalidade. Uma obra. Uma missão. Vamos ficar de pé? Tchau.